Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acontecimentos da Ilha Record, com apresentação da atriz Mariana Rios. Solange e Jaciara tiveram uma conversa, onde Solange disse os motivos que a levaram a mudar seu comportamento com Jaciara. Fiquei muito magoada, porque você falou que seus aliados eram os meninos e senti excluída, disse Solange. Jaciara disse que não se sentiu muito acolhida pelas meninas e que a Sol nunca deu abertura para ela falar, por isso se uniu com os meninos. Mas, percebi que você é muito desconfiada, disse Jaciara. Eu fui obrigada a virar um leão dentro de casa, olhou para mim. Já digo, o que que é? Eu vivo assim, disse Solange. Mas para sua surpresa, Jaciara confessou que usou as calcinhas como isca para Solange cair e ver até que ponto ela iria usar isso contra ela. Mas as calcinhas estão todas limpas, eu só falei porque sabia que você iria usar contra mim, disse Jaciara. Solange disse que não acreditou muito nessa história. Os exilados receberam a oportunidade de fazer a prova da sobrevivência juntamente com Solange e Jaciara. A prova dava ao direito de dois exploradores voltarem para a ilha e os outros irem direto para o exílio. Eita! Chegou o dia em que Vitória, Kaique e Caio receberam a oportunidade de voltar para a ilha. E o guardião deu o ar da graça, com o poder da vila contra atacar o exílio. Atenção moradores, escolham dois exilados para ter desvantagem no regresso dessa noite. Kaique Aguiar não perdeu tempo e gritou, é Kaique mais um, com certeza, disse ele. E não é que ele tinha razão. Pessoal, a vila escolheu Kaique e Caio para começar o desafio com uma vida a menos. Mariana Rios revelou que o desafio era especial, por isso tinha várias provas para testar a capacidade dos competidores. Força, resistência, equilíbrio e agilidade, eles também iriam duelar entre si, com a exceção dos escolhidos pela vila. Todos os outros começaram o desafio com três vidas. Os dois competidores que mantivessem suas vidas até o final, voltariam para o jogo da ilha. Já os outros desceriam direto para o exílio. Solange escolheu Vitória para o duelo. O desafio escolhido por Vitória foi agilidade. Elas teriam que acender todas as lâmpadas de um painel. Cada lâmpada tinha um interruptor, mas para saber se estava ligado. Teriam que apertar um botão que estava à frente do painel, e usar a memória, para decorar quais interruptores estavam desligados. Ganha quem acender todas as lâmpadas primeiro. Vitória venceu o desafio e tirou a primeira vida da Solange. Kaique escolheu Solange para o desafio, ela escolheu o desafio do equilíbrio. Eles teriam que lutar com bastões gigantes enquanto se equilibravam em uma trave. Perde quem cair primeiro. Kaique venceu o desafio e tirou a segunda vida da Solange. Kaique desafiou Solange, ela escolheu o desafio da resistência. No desafio da resistência, eles teriam que ficar em cima de uma estrutura e segurar o próprio peso do corpo por uma corda. Quem resistisse por mais tempo venceria o desafio. Kaique venceu o desafio e tirou a terceira vida da Dona Sol. Solange foi a primeira moradora do exílio. Vitória escolheu Kaique para se enfrentar no desafio de força. Eles teriam que levar três estruturas até o outro lado da pista. Quem conseguisse primeiro ganhava o desafio. Caio venceu e tirou a primeira vida da Vitória. Jaciara desafiou Kaique. Ele escolheu força. Kaique venceu o desafio tirando a primeira vida da Jaciara. Vitória desafiou Jaciara. Ela escolheu o desafio resistência. Jaciara venceu tirando a segunda vida da Vitória. Eita! A tensão tomou conta dos competidores. Solange já está no exílio. Quais exploradores irão? Se juntar a ela? Jaciara foi a sorteada e escolheu Vitória. Ela optou pelo desafio da agilidade. Vitória já sabia como funciona esse desafio, pois foi o primeiro desafio ela enfrentou. E mais uma vez ela venceu tirando a segunda vida da Jaciara. Kaique foi o sorteado dessa rodada e escolheu Vitória, que acabou de duelar com a Jaciara. Eu vi ela ofegante do meu lado, então percebi o cansaço dela e usei isso ao meu favor, disse Kaique. Vitória escolheu o desafio da força e Kaique venceu tirando a terceira vida de Vitória. Com isso Vitória ocupa a segunda vaga no exílio. Caio foi o sorteado dessa última rodada e desafiou Jaciara. Jaciara escolheu o desafio da resistência. Caio venceu o desafio tirando a terceira vida de Jaciara e garantindo a sua volta para a ilha. Com isso ela ocupa a terceira vaga do exílio. Solange, Jaciara e Vitória vão direto para o exílio. Já Kaique e Caio vão voltar ao jogo na ilha. Mariana Rios surpreendeu os vencedores. Bom pessoal, vocês não só retornam para a vila. Como voltam em grande estilo, pode tirar onda. Porque vocês vão ser os próximos comandantes, disse ela. Eita, como será? A chegada de Solange e Jaciara ao exílio? E como vai ser o retorno de Kaique e Caio ao jogo da ilha? A ilha está com fortes emoções. E para você não perder nada, é só se inscrever aqui no canal Atualizei. Sempre estamos trazendo os principais acontecimentos desse reality. Comente e compartilhe. E deixe aquele like. Fiquem com Deus e até a próxima pessoal.